É planejamento, investimento e execução, além de um treinamento para a população saber receber bem o turista e tratar bem aqueles que vêm ao nosso estado. Cada município recebe as obras que deseja, que pede, porque o turismo não pode parar, porque o turismo gera empregos e porque todos merecem a oportunidade de desenvolver seus talentos para receber pessoas e desenvolver os negócios.